Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta manhã, manhã de bênção, na presença de Deus, Deus, isso que vos fala é o Diácono, Deuclécio, em Paulo Afonso, na Bahia, está no canal da família, canal Deuclécio Pedro no Youtube, chegou a hora de você inscrever-se no canal, vocês que não são inscritos ainda, inscreva-se no nosso canal, dê um apoio para nós, o seu apoio é inscrevendo-se no canal, tá certo? Aperta o nome inscrever-se, abaixo do vídeo, depois aperta o sininho, na opções todas aperta também, para você receber notificações, quando eu colocar vídeos novos, o Youtube vai avisar para você, que tem vídeo novo, automaticamente, através de uma mensagem, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, dê um apoio, abençoe o nosso trabalho, assiste o vídeo completo, até o finalzinho, assiste o vídeo, no final deixa o teu like, já começa o vídeo deixando o like, tá bom? Assiste o vídeo, se assistindo o vídeo, você está abençoando o nosso canal, a recompensa vem de Deus para você, tá certo? Estamos juntos, canal que mais cresce, canal Deoclésio Pedro, Sodiaco Deoclésio, aqui de Paulo Afonso, na Bahia, certo? Da Assembleia de Deus, Paulo Afonso, Bahia, aleluia, a palavra de Deus se encontra em Eclesiastes 12, Vou ler só um versículo da parte de Deus para nós, nessa manhã, diz assim, Lembra-te do teu Criador, dos dias da tua mocidade, antes que vê os dias maus, aleluia, e chegue os anos de quais venha a dizer, não tenho neles contentamento, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, a sua palavra é fiel, é verdadeira, meu Deus, digna de toda aceitação, ô meu Deus, ô meu Pai, fala conosco nesse dia, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Espírito de Deus, clareça o mistério dessa palavra, em nome de Jesus, que nada impeça o Senhor falar, perdoe meus pecados, minhas falhas, fraquezas, Jesus, joga no mar do esquecimento, faça o teu sangue na minha alma, Senhor, que nada impeça o Senhor falar nesse dia, em nome de Jesus, meu Deus, Espírito de Deus, revela o mistério dessa palavra, desse dia, amém. Graças a Deus, ô aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, a mocidade, a mocidade deve preparar-se para a velhice e até mesmo para a morte, misericórdia. É, a verdade tem que ser dita, aleluia, você é jovem, lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade. Enquanto é jovem, tem que lembrar do Criador. O Criador é o nosso Deus, aleluia, que fez o céu, fez a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do Gênesis, que fez tudo e todas as coisas. Lembra-te do teu Criador, quantos não lembram mais de Deus? Quantos viraram as costas para Deus? Só querem viver no pecado, só querem viver nas práticas. Aleluia do pecado, na prostituição, nas drogas. Aleluia do mundo do crime, tanto jovem, perdidos, sem direção, sem direção, sem a direção de Deus. Aqui está dizendo, lembra-te do teu Criador. Jovem, lembra de Deus. Enquanto você está com vigor, procura a casa de Deus. Procura, aleluia, uma igreja para servir a Deus, para louvar, para glorificar o nome dEle. Aleluia. Os dias são maus, os dias são difíceis. Vá para Jesus, corra para a casa de Deus. Escapa-te para uma tão grande salvação. Oh, aleluia. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Lembrar do Criador, é estar na casa dEle, louvando e bem-dizendo. Aleluia. Antes que venha, louvado seja Deus. Os maus dias, os dias maus. Sempre vai vir dias difíceis na terra. Aleluia. Então, lembrar do Criador. É estar na presença dEle. Quantos, independente de idade, de serem jovens, esqueceram de Deus. Aleluia. E Deus está com os braços abertos, dizendo, minha filha, meu filho, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. E eu vos alimpiarei. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus está aberta, chamando a todos. Deus, vinde a mim, meu glória. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de libertação, jovem. Homem, mulher. Todos venham para a salvação, que é Cristo. Aonde Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Oh, aleluia. Então venha para Cristo. Enquanto é tempo, antes que venha a escuridão. Antes que venha a morte, a velhice, a morte. E você morra sem salvação. Porque aqueles que não procuram a Deus, que não fazem uma aliança com Ele, se morrer no pecado, morrem sem salvação. Depois que morrem, segue-se o juízo de Deus. Deus há de trazer a juízo. Todas as obras, seja boa, seja mal. Não vai ter nada encoberto diante de Deus. Diante daquele trono branco. O grande juiz vai julgar todo ser humano. Todo joelho se dobrará diante do grande Deus. Então lembre do teu Criador. Enquanto você está com vida. Enquanto você está com saúde. E quando vem a doença, vem a escuridão, as trevas. Aleluia, você está com Deus. Se está salvo, tem certeza de salvação. Porque viver com Cristo é ter certeza de salvação. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou glória. Então se está em Cristo, não tem condenação. Vem a Cristo, você ainda que não serve a Ele. Aleluia, entrega a tua vida. Entrega-te completamente. Vai servir a Deus. Outra hora eu era assim. Vivia nas baladas. Vivia nas festas. Vivia bebendo. Aleluia, na minha mocidade. Mas ainda, moço, aceitei esse evangelho. Conheci a verdade que vem a Cristo. Aleluia, ainda jovem. Vim servir a Cristo. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Conheci minha esposa, novinha. Mais nova do que eu. Aleluia, ali nós fomos servir a Deus. Na nossa mocidade. Glória a Deus. Foi difícil, momento difícil. Aleluia, fiquei desempregado. Passei prova, passei luta. Mas depois Deus me abençoou. Me deu emprego, me deu casa, me deu carro. E hoje é só benção na presença de Deus. Aleluia, aceite Cristo na tua mocidade. Quer ser abençoado? Lembre do teu Criador. No tempo de jovem. Vá servir a Ele. Saia do meio do pecado. Saia do meio do engano. Venha servir a Cristo. Que é o autor e consumador da nossa fé. Tá bom? A palavra de Deus é essa. Lembre-te do teu Criador. No dia da tua mocidade. Não vire as costas pra Deus. Reconheça que Jesus é teu salvador. Reconheça que Jesus quer te salvar. Amém? Esta é a palavra de Deus. Vou orar por você. Você quer aceitar Jesus como salvador da tua alma? Quer fazer uma aliança com Ele? Aceitando Ele, confessando comigo. Dizendo assim. Jesus, repita comigo. Jesus, eu te aceito nesse dia. Perdoe meus pecados, Jesus. Jogue no mar do esquecimento. Passa o teu sangue, Jesus, na minha alma. Para que eu seja limpo. Tira toda impureza de mim. Limpa a minha alma, Jesus, com teu sangue. Em nome de Jesus, meu Deus. Escreva o meu nome no livro da vida. Para que eu possa entrar na mansão celestial, pelas portas, pelos portões. Como cidadão do céu, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te aceito hoje. Amém. Graças a Deus. Se você confessou essas palavras, procure somente uma igreja evangélica. Uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Uma igreja que explica a verdade, como ela é. Saia do meio da idolatria, saia do meio das imagens de escultura. E vá para uma igreja que é sincera, que explica a verdade. Com base bíblica, tá certo? Graças a Deus. Finalzinho da palavra, né? Finalzinho desse vídeo. Que Deus continue abençoando a todos. Vou orar pelas pessoas que aceitam Jesus e por todos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Já agradeço a Ti por a Tua palavra, por esse momento, Senhor. Na Tua presença. Meu Deus. Aleluia. Apresenta a pessoa que aceitou-te como salvador da alma. Do outro lado, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa ela. Em nome de Jesus, firma ela nos Teus caminhos. Perdoa os pecados dela. Joga no mar do esquecimento, Senhor. Aleluia. Escreva o nome dela no livro da vida. Para que ela possa ser salva em Ti. Ó, meu Deus. Confirma a salvação de todos que aceitaram. Aleluia. Jesus como salvador. Ó, meu Deus. Eu abençoo também todos que já são inscritos nesse canal. Todos que estão assistindo os vídeos, meu Pai. Abençoa. Todos que ainda vão inscrever no canal. Milhares, milhões de pessoas. Bilhões. Na terra, no mundo inteiro, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, alcança pessoas através da minha voz, através da minha palavra, Deus, através da Tua palavra, que é poderosa, meu Deus. Me usa como canal. Me usa como canal. Assista. Assista o nosso vídeo completo. Assista o nosso vídeo completo. E deixa o like. Não esquece. Assim que começar o vídeo, já deixa o like. Para não esquecer. O like fica abaixo do vídeo. É o joinha, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia abençoado por Deus. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.